Mais uma semana começando e o Inter segue devagar no mercado. Eu sei que é uma situação que vem agoniando todos os torcedores do Internacional. Afinal, é um ano de libertadores, é um ano de uma expectativa muito alta, principalmente após o bom trabalho de Mano Menezes no Brasileirão do ano passado. E o torcedor espera contratações de peso, contratações importantes para um ano tão importante. Ano que marca o retorno do Internacional para a maior competição do continente. Mas, antes da partida deste final de semana, do empate entre Inter e Novo Hamburgo, o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista que, ao meu ver, não caiu bem. Ele falou sobre contratações e tem alguns pontos interessantes nessa entrevista que eu quero refletir junto com vocês, conversar junto com vocês. E já convido desde agora para tu dar a tua opinião nos comentários. Se tu concorda ou não comigo, não tem problema nenhum também discordar. Mas vamos lá. Sobre as contratações, o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que o Inter tem até abril para contratar. Ou seja, o Inter pode deixar para contratar mais próximo do início da Copa Libertadores da América. E este já é um ponto importante. Eu entendo que o presidente do Internacional queira focar na maior competição do ano, que é a Libertadores. E, realmente, gente, convenhamos, para vencer um campeonato gaúcho com um nível técnico tão baixo como é, o Inter tem elenco. Não precisa contratar para ganhar gauchão. O Inter tem elenco mais do que suficiente para ser campeão. Se será, não sabemos. Hoje é o segundo colocado. Mas elenco tem. Não precisa reforçar para ganhar estadual. E o foco, realmente, são as competições maiores. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Mas, principalmente, a Libertadores da América. Então, o presidente do Internacional deixou claro que tem até abril para contratar e que está trabalhando com este prazo. Ou seja, não podemos esperar grande coisa para o campeonato gaúcho. Grande contratação para o estadual. Até porque o Inter tem até o final, um pouquinho antes do final de fevereiro, para inscrever jogadores no estadual. Até a nona rodada do campeonato gaúcho, que, se eu não me engano, é no dia 25 de fevereiro. Mas, repito, a preocupação não é o gauchão. Elenco tem. Me desculpa, mas um elenco que foi vice-campeão brasileiro em novembro do ano passado não ser suficiente para ganhar um campeonato estadual? Convenhamos. É e é bastante. Mas, enfim, então o presidente deixa claro que tem até abril para contratar e inscrever jogadores. Ou seja, as contratações, o foco é na Copa Libertadores da América. Outra coisa importante que ele disse é que vai trabalhar conforme as condições financeiras do clube. Que não fará nenhum absurdo, nenhuma loucura financeira. E que ele não quer entregar o Inter pior do que quando ele assumiu. Ou seja, em condições financeiras piores do que quando o presidente do Internacional assumiu. E isto é uma promessa de campanha, realmente. Alessandro Barcelos se elegeu com um de seus pilares de campanha sendo a reorganização financeira. Trazendo uma saúde financeira para o Internacional e é o que o presidente do clube está fazendo até este momento. Pode ter diversos defeitos, diversos problemas, mas sim, as finanças do Inter estão se equilibrando. Não estão sendo feitas, nem nenhuma loucura está sendo feita financeiramente. Alguns erros de contratação, de planejamento, como foram os casos de Mikael e David, realmente, acontecem e faz parte. Nenhuma gestão acerta 100% e nenhuma gestão erra 100%. Então, o presidente do Inter deixou claro que não quer entregar o clube pior financeiramente do que pegou. Até aí, tudo ok, tudo bem, tudo beleza. Mas, ao meu ver, teve uma parte da declaração dele que é problemática. Alessandro Barcelos disse que não tem medo de perder uma competição pela demora em contratação. E aí, nós temos um problema. O torcedor colorado está sem paciência. E não é por causa da gestão atual. É por causa de um contexto geral. Copa do Brasil 2019, que perdeu em casa. Brasileirão 2020, que perdeu em casa. Enfim, uma série de fatores. Sem ganhar o campeonato estadual há sete anos. Sem ganhar uma competição de alto nível desde 2011. Então, o torcedor está impaciente. E quando o presidente, ou seja, a maior autoridade do clube, o bambambam do clube, vai para os microfones e diz que não tem medo de perder uma competição pela demora em contratação, é problemático. Porque, sim, é importante reestruturar o clube financeiramente. É importante sair e deixar o clube com uma saúde financeira bacana. Óbvio que é, e a gente sabe disso. Mas o torcedor, no fundo, no fundo, quer títulos. Quer vitórias. O que vocês acham que o torcedor colorado vai se importar no final das contas? O que o torcedor vai preferir no final das contas? Ganhar um título, mesmo que gaste um pouco a mais? Ou não gastar um pouco a mais? Se manter ali no teto e passar mais um ano sem títulos? Eu não tenho dúvida que o torcedor prefere que o clube se divide um pouco mais, daqui a pouquinho faça alguma loucura financeira, nada muito grande, mas faça alguma loucura e ganhe um título, do que se mantém ali bem nas finanças sem ganhar nada. No final das contas, gente, futebol é vitória. O torcedor quer comemorar, o torcedor quer vibrar, o torcedor quer ir para as ruas comemorar títulos. Pouco importa, no final das contas, se a saúde financeira está bem ou não. Então, acho problemática essa declaração do presidente do Internacional. Tem, sim, que ter medo de perder competições. Tem, sim, que ter medo de sair fora, de ser eliminado de competições, porque o torcedor quer ganhar, o torcedor quer ver o Inter protagonista novamente. E a partir do momento que o presidente do Internacional, como eu ver, se expressou mal, mas diz que não liga de perder uma competição por demora em contratação, basicamente me parece que o presidente já está largando os pontos. Do tipo, se perder, perdeu, a gente seguiu o nosso planejamento e não é assim que funciona. Torcedor quer título, o torcedor quer comemorar. O torcedor colorado está machucado de tantos anos, inclusive sem um estadual. Repito, são sete anos agora em 2023 sem ganhar um campeonato estadual. O torcedor quer vencer e o presidente do clube, embora eu concorde que não pode fazer grandes loucuras financeiras, não pode dizer que não liga de cair fora de uma competição. Tem que ligar. Eliminações tem que doer e tem que ser feito possível para que não ocorram. Então, ao meu ver, o presidente do Internacional errou em sua fala e deixa uma pulga atrás da orelha no torcedor colorado. O torcedor que já está com uma pulga atrás da orelha pela demora em contratações e pelo baixo desempenho do Inter no Campeonato Gaúcho até aqui. Está certo que é início de temporada. E antes do próximo assunto, convite para ti que gosta de apostar, que é bom de palpite, que gosta de dar aquela emoção assistindo jogos, cria tua conta em kto.com e muito importante, na hora de tu criar tua conta, tu usa o cupom de bônus LENON. Exatamente o meu nome, LENON, para tu ganhar 20% extra no teu primeiro depósito. Mas lembrando, é válido somente para contas novas. Cria tua conta com o cupom LENON e ganha 20% por conta da KTO para dar aquela turbinada nas tuas apostas. O link está no comentário fixado nesse vídeo. E falando em financeiro, alguns torcedores colorados me perguntaram nas redes sociais sobre a premiação do Campeonato Gaúcho. Quanto o Inter ganhará no Gauchão se for campeão? Então vou te explicar agora e vou te dizer agora a premiação que o Internacional ganhará se se sagrar campeão do Campeonato Estadual. Nada. O Gauchão não tem premiação caso o Internacional seja campeão. É isso mesmo. A dupla Grenal ganha somente cotas de televisão. Independente se for campeão ou não, o valor é o mesmo. Em torno de 13 milhões de reais. Ou seja, independente do desempenho do Internacional, se classificar para a próxima fase, se for campeão, se não se classificar, o valor é o mesmo. 13 milhões de reais aproximadamente. É mais um fator que torna desinteressante o nosso charmoso Gauchão. E eu quero encerrar o vídeo justamente falando sobre isso e reforçando para que tu comente aqui se tu concorda ou não comigo. Mas a gente ouviu muito, nos últimos anos, o bordão, o charmoso Gauchão, como diz Paulo Brito, ou o futebol raiz. E se criou no imaginário popular aquele negócio de um campeonato charmoso, do campeonato bacana, os times do interior. Mas vamos ser sinceros, gente. A gente tem que falar sobre o campeonato gaúcho. Charmoso Gauchão, campeonato raiz, nada mais é do que uma boa estratégia de marketing, boa e exitosa, criada pela RBS TV. E com total razão, afinal, tem que vender bem o seu produto, produto que ela transmite, para valorizar um campeonato que convenhamos. É ruim. O campeonato gaúcho é ruim. Tecnicamente, em termos de estádios, em termos de gramados, em termos de premiação, é um campeonato precário. É um dos piores campeonatos do país. Não tem nada de charmoso, não tem nada de raiz, a não ser que queiram chamar de raiz algo que é ruim, algo que é precário. Porque romantizam muito esse negócio dos estádios do interior com todo o respeito aos times do interior gaúcho, respeito a todos. E, obviamente, eu sei que não tem como manter um gramado como o gramado do Beira-Rio. Afinal, o Inter, a dupla Grenal, tem muito mais estrutura, tem muito mais dinheiro, muito mais verba. Mas o que eu espero é o mínimo de qualidade do gramado para uma partida de futebol profissional. E nós não temos visto isso no campeonato gaúcho em alguns estádios. Pegamos o exemplo do Grêmio, jogar no Paço da Areia, não pode. É absurdo aquele gramado, gente. É um risco para a saúde dos jogadores, é um risco de lesões para um ano tão longo e com competições muito mais importantes. Pegamos o exemplo do Internacional no Estádio do Vale, horrível a qualidade. Não pode ter jogo profissional. Nós estamos falando de futebol profissional, de esporte de alto desempenho, de salários milionários. Como é que tu vai colocar um jogador que ganha 500, 800 mil por mês para jogar no Estádio do Vale, com o gramado do jeito que está? E aí tu corre risco de lesionar e perder o jogador para um brasileirão? Tu corre risco de lesionar e perder um jogador para uma Copa Libertadores da América? E nada está sendo feito. A Federação Gaúcho de Futebol faz vista grossa, parece? O mínimo que se espera em um campeonato estadual, aliás em uma competição oficial, é que tenha condições para que os atletas exerçam as suas profissões. E a partir do momento que nós, como imprensa, ocupamos nosso espaço na televisão, no rádio, na internet, para discutir se vale a pena Mano Menezes ou Renato Portaluppi, vamos pegar os dois lados, colocarem seus principais jogadores para jogar em gramado A ou B, neste caso Passo da Areia e Estádio do Vale, é porque o campeonato já falhou por si só. Porque nós não deveríamos ter que discutir se os treinadores devem colocar o seu melhor em campo por risco de lesão. Se há risco de lesão, um risco agravado por causa do gramado, não pode ter jogo oficial nesse campo. Simples. Só que enquanto a dupla Grenal não se manifestar de maneira forte e não se juntar, eu já falei aqui várias vezes sobre isso, desta Grenalização exacerbada que tem no Rio Grande do Sul, acho que de vez em quando a dupla Grenal tem sim que se unir pelo bem dos dois times, das duas equipes, enquanto não houver uma cobrança forte na Federação Gaúcha de Futebol, nada vai acontecer e vai continuar esta várzea. Nós estamos falando de um campeonato com gramados alguns terríveis e onde o futebol deveria ser impraticável, ao menos o futebol profissional. Nós estamos falando de um campeonato que não tem premiação, o que é absurdo, tá? Somente cotas de televisão. Nós estamos falando de um campeonato em que a estrutura é precária, então as coisas precisam mudar. O gauchão não tem nada de charmoso, o gauchão não tem nada de campeonato raiz. Infelizmente, o nosso campeonato estadual é um campeonato precário, é uma sucata e as coisas precisam mudar. Antes de encerrar o vídeo, aquele convite especial para ti, que ainda não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E muito importante, eu tenho criado conteúdo sobre futebol nacional e internacional em todas as minhas redes sociais, inclusive aqui no canal. Clica aqui no canal e vai na aba Shorts. Todos os dias tem vídeos curtos, conteúdos novos, sobre o mundo do futebol no geral, então confere aí. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!